Música Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 8 Queremos saudar a todos nesta manhã. Nós recebemos alguns pedidos de oração aqui, através do nosso canal de comunicação. E eu gostaria de compartilhar com vocês, neste momento. Nós temos a nossa querida amiga Ellen, lá da Igreja da Operária. Ela pede oração pela família. Nós temos também um pedido de oração pela saúde, pela pronta recuperação do Alexandre, lá em Brasília. Nós temos também aqui diversos pedidos pela proteção da família, nesse período de Covid, para que as famílias não sejam atingidas. E aquelas que foram, possam se recuperar o mais rápido possível. Temos também um pedido especial aqui, da nossa querida amiga e irmã Ana, também da Igreja Operária, que pede pela aposentadoria dela. Já está num processo judicial há seis anos. E ela deseja servir integralmente a Deus. Então, vamos orar. Quero convidar você nesta manhã, você que nos acompanha, é como se você estivesse conosco aqui na igreja. Quero convidar você, então, a fechar os teus olhos, curvar a tua fronte e vamos orar a Deus. Querido e bondoso Deus, grandioso Pai, a nossa gratidão a Ti é enorme nesta manhã de sábado. Nós queremos, Senhor, de maneira especial, colocar diante do Teu altar todos os pedidos feitos, todos os agradecimentos, Senhor. E são muitos, pela proteção constante às famílias, aos filhos. Agradecer, Senhor, porque o Senhor tem aberto, mesmo num período de recessão, o Senhor tem aberto as portas do emprego para muitas famílias. Obrigado, Senhor, porque tens acampado anjos poderosos em nossas casas e lares. E tem nos concedido uma proteção, Senhor, todo o tempo. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos nesta manhã de sábado, de estar neste bom lugar. Um lugar que todos nós somos levados à reflexão, onde a nossa mente, o nosso coração se abre para a influência do céu. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que temos. De maneira especial, suplico, Pai, que visite cada família, cada lar, que restaure, Senhor, os casamentos, que restaure a relação pais e filhos, que restaure, Senhor, a nossa vida espiritual. Precisamos muito, Pai, ter o Senhor conosco. Nós estamos passando por um período de distanciamento social, mas nós não podemos nos distanciar do Senhor. A nossa vida espiritual não pode entrar em quarentena. Nós precisamos, Pai, te buscar todos os dias, porque somente no Senhor encontramos respostas aos clamores do nosso coração. Por favor, visite a todos nesta manhã e nos prepare, Pai, para saborear, nos deliciar da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos alimente nesta manhã e que o Espírito Santo seja o principal convidado aqui. Nós te rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você, neste momento, a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, se você estiver com o dispositivo eletrônico em mãos, que você possa acessar o livro de Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos, nesta manhã, relembrar uma história muito conhecida de todos nós. E, pelo poder de Deus, pela sua graça e misericórdia, nosso objetivo aqui é refletir nessa história e, acima de tudo, tentar tirar novas lições de uma história tão conhecida. Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Na minha versão, a Palavra do Senhor diz assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o cuidador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Verso 13, então disse Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que de hoje em diante me lançarás da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, tentará me matar. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que tentar matar a Caim, será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se então Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nude, ao oriente do Éden. Essa história é uma história muito conhecida de todos nós. Hoje, nós estamos retomando os nossos cultos presenciais aqui na Igreja Central de Campo Bom. E além de estar me dirigindo a você, eu também tenho um grupo de amigos e irmãos aqui conosco, na igreja, nessa manhã. Você que nos assiste, é como se você estivesse conosco aqui. Se sinta em casa, esta é a casa do teu pai, é a casa do teu Deus. Se sinta em casa. Neste momento da história, Adão e Eva, e é importante que você entenda o contexto, Adão e Eva já sabiam do plano da redenção. Gênesis capítulo 3 já tinha acontecido. Existem coisas da minha família, eu sou conhecido como Júnior, meu último nome. E lembro que meu pai falou certa vez assim, meu filho, existem coisas, Júnior, que você só vai saber quando você se tornar pai. Até lá você não vai entender. Eu queria levar você a tentar imaginar Caim ainda pequeno. Vocês que estão presentes aqui, vocês que nos acompanham, você que já é um pai, uma mãe, vai entender melhor o que eu vou dizer. Todo o nascimento, principalmente o primeiro filho, para um casal, seja um casal novo ou um casal já com uma idade um pouco mais avançada, a vinda, a espera do primeiro filho é sempre algo que mexe muito com a gente. E de maneira especial, se nós não contamos com a presença do vô e da avó por perto, a ansiedade toma conta do nosso coração, porque a gente não sabe muito bem o que esperar. Nós somos bons na teoria, mas quando a criança chega, da teoria para a prática tem um caminho distante. Eu lembro quando eu e a Luciana ficamos grávidos, da Letícia. E foi interessante, eu engravidei junto. Não foi só a Lu que engordou, eu engordei junto com ela. Por isso ficamos grávidos, ambos. E eu lembro que a expectativa pela vinda do primeiro filho e da primeira filha era algo que povoava o nosso pensamento todo o tempo. São muitas as expectativas, os sonhos, os planos e os projetos que povoam a mente de um pai e de uma mãe. E quando o nenê chega, quando o bebê chega, a nossa vida, ela se transforma. E quando eu vou a esse texto, quando eu retorno ao texto de Gênesis 4, eu imagino nos meus devaneios espirituais, quando eu permito minha mente fluir sobre essa história, eu imagino Adão e Eva recebendo o bebê Caim nos braços. Eu imagino as expectativas, os sonhos, os projetos. Eu imagino esse casal apresentando esse nenê na presença de Deus, buscando a presença de Deus e dedicando desde pequeno a criança, algo que nós fazemos até hoje, quando um pai e uma mãe traz até a igreja o seu filho para ser dedicado a Deus. E Adão e Eva fizeram isso com Caim. Eu imagino o pequeno Caim se desenvolvendo e crescendo, e Adão e Eva não pararam só em Caim, tiveram Abel e tiveram filhos e filhas, segundo o relato bíblico. Mas eu imagino uma criança cercada de carinho e amor, algo semelhante ao que você e eu tentamos fazer com os nossos filhos. Se existe um privilégio tremendo para o ser humano, é o privilégio de ser pai e de ser mãe. É algo grandioso, é algo que forgem as palavras para tentar expressar a grandeza da alegria que é ser pai e ser mãe. O relato nos conta que este menino cresceu, e à medida que ele crescia, ele foi tomando algumas decisões. Agora a família não era só Caim, era Caim e Abel. E no contexto, se você estiver acompanhando aí na sua casa, na sala da sua casa ou aqui na igreja, se você quiser acompanhar comigo, a partir do verso 2, a palavra diz assim, depois deu à luz a Abel, seu irmão, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Não existe problema nenhum nas escolhas feitas até aqui. Nenhum problema. E assim acontece com você e comigo. Na nossa jornada da vida, eu e você somos desafiados a tomar escolhas, decisões, todos os dias. Praticamente a quase todo momento, você toma escolhas, toma decisões, e eu também. Um escolheu cuidar de animais, ser um pastor de ovelhas, e o outro irmão se dedicou ao cultivo da terra, a semear a terra, a cuidar. Muito bem. Abel, por sua vez, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Eu fico imaginando e me detendo nesse momento da história. Duas crianças cresceram amadas, protegidas, cuidadas pelos seus pais, cercadas de amor e carinho, e à medida que eles cresciam, segundo o relato bíblico, e à medida que você também se desenvolve e cresce, ao longo da jornada da vida, eu e você nos deparamos com quase que como encruzilhadas, onde você precisa tomar decisões e eu preciso tomar decisões. Que decisão tomar? É interessante que, desde pequenos, os nossos pais, eles vêm tomando decisões por nós. Nos colocam no colégio, aqueles que têm um pouco mais de condição, num colégio particular, quando não se tem a possibilidade do colégio particular, num colégio público, mas escolhemos o melhor escola, o melhor colégio público para os nossos filhos. E assim nós vamos educando as crianças e tentando disponibilizar para elas as melhores opções, as melhores alternativas. Mas vai chegando o momento da história que eu e você temos que assumir algumas responsabilidades e a escolha agora passa a ser sua, minha. O momento clássico disso na vida é o momento que a gente encerra o período ali do ensino médio e nós precisamos agora tomar algumas decisões. Será que eu vou partir para a parte técnica, vou escolher um curso técnico e já vou começar a trabalhar para ter os meus rendimentos ou será que eu vou me dedicar à academia, vou passar mais quatro, cinco, seis anos dedicados aos estudos e vou buscar um curso superior? Decisões, decisões que a gente analisa, avalia e geralmente a gente coloca o nosso gosto e com base nessas decisões as consequências vêm. Chegou no momento da história desses dois irmãos que eles tomaram decisões bem distintas. Um escolheu cuidar de animais e cuidá-los, o outro de fazer a terra, o solo produzido. Muito bem. A história conta que em determinado momento eles foram fazer uma oferta a Deus e aqui a coisa começa a ficar interessante. Muito mais do que as escolhas do cotidiano da vida, de que curso fazer ou que caminho escolher no âmbito estudantil ou profissional, agora chegou o momento da história desses dois que tem muito a ver com a minha história e com a tua história. A questão agora afunila e agora eles estão na presença de Deus para adorá-lo e cada um toma mais uma decisão, mais uma escolha. Abel segue a orientação que provavelmente os seus pais já tinham dado para ele. Adão e Eva já sabiam do plano da redenção, o Senhor já tinha matado o primeiro cordeiro para poder vestir o pai e a mãe de Caim e de Abel. Abel então, ele mata um cordeiro e oferta ao Senhor. Caim, em contrapartida, por ser um cultivador da terra, um produtor, ele traz o que tem de melhor de frutas, verduras e legumes e apresenta como uma oferta a Deus. O relato nos conta que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou a Deus. Quando Caim percebe que a sua oferta não foi aceita, o semblante dele desfalece, cai. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós falamos e nós tratamos de adoração, eu e você, hoje, corremos o risco de repetir o mesmo erro. Imagine você a seguinte situação. Imagine que você vai dar um presente para alguém. Quando você vai presentear alguém, geralmente, o teu pensamento é levado a duas situações. Se eu vou presentear alguém, eu vou presenteá-lo com algo que ele necessita, precisa, ou algo que ele goste. Nesse momento em que eu vou presentear, no momento que eu vou adorar a Deus, não é o meu gosto que impera. é o que Deus pede para que eu faça. Percebe? Eu sou casado há 19 anos. Eu gosto muito de futebol. Gosto muito. mas se a Luciana, eu vou presentear a Luciana ou para comemorar o 20º ano juntos ou se é o aniversário da Luciana, não adianta eu levar para ela uma camisa do time que eu torço ou uma chuteira porque não vai agradar. Esse é o meu gosto, são as coisas que eu gosto, mas não é o que ela gosta. Você percebe? A adoração de Caim tinha mais a ver com o que ele gostava do que a forma com que Deus queria que fosse feita a oferta. Isso é interessante? Isso é extremamente interessante porque na nossa vida, na maneira que nós adoramos a Deus, na maneira que nós louvamos a Deus, na maneira como nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes eu e você tentamos adequar ao jeito que eu gosto que você gosta e não a maneira como Deus nos orientou a fazer. Percebe? Percebe como essa situação ela continua extremamente atual nos nossos dias? Tudo que diz respeito à adoração do ser humano com Deus, existe uma maneira, existe uma forma e esta maneira e esta forma não sou eu quem escolhe, não sou eu quem decido. Se eu quero adorar, se eu quero presentear o meu Deus, não é da forma que eu quero, é da forma como Ele pede. Percebe? Quer ver uma coisa interessante, meus amigos e os amigos que nos acompanham pela internet? Nós, Adventistas do Sétimo Dia, aguardamos um dia em especial e muitas vezes eu já ouvi amigos que compartilham de outra fé religiosa virarem para mim e falam assim, Henrique, mas todos os dias nós devemos adorar a Deus e eu concordo com isso, mas por que que eu tenho o dia de sábado e esse dia eu trato ele de maneira diferente do dia de terça-feira, por exemplo? Eu entendo que todos nós precisamos adorar a Deus e todos os dias nós devemos honrá-lo, mas não é pela minha escolha, mas por que o Senhor deixou escrito na sua palavra que todos os dias eu devo buscá-lo, mas tem um dia em especial que eu e você precisamos dar uma atenção diferente, é o dia que ele separa e fala assim, neste dia eu quero ter com você, eu quero cuidar de você de uma maneira toda especial, eu quero que você se desconecte, que você lance sobre mim a ansiedade do coração com os problemas e desafios da vida, que você lance sobre mim tudo isso, deixa eu cuidar de você agora, eu separei 24 horas do tempo da semana para passar inteiramente com você, Deus está comigo e com você todos os dias, está, mas nós guardamos o sábado não porque foi uma ideia humana, porque alguém no passado, nos grandes reformistas levantaram a bandeira da guarda ou porque os judeus, não, nós guardamos o sábado porque está revelado na palavra porque Deus nos concedeu o sábado na criação, perceba, esse é apenas um exemplo de muitas coisas que Deus nos apresenta na sua palavra, de como adorá-lo, de como nós nos relacionarmos com ele, quero convidar você que nos assiste a acompanhar comigo mais uma porção da bíblia, nós já voltamos para Gênesis 4, mas eu quero convidar você e os amigos que estão presentes aqui a ir comigo no salmo 51, abra sua bíblia no salmo 51, eu quero traçar um paralelo entre dois personagens, entre Caim e um outro personagem bíblico que também foi um assassino, nós conhecemos do relato de Gênesis 4, é conhecido como o primeiro homicídio e o primeiro homicida, mas quando eu e você encontramos no salmo 51 o autor desse salmo, nós encontramos a figura, a pessoa de Davi e neste salmo que é uma confissão de arrependimento, quando nós nos detemos do verso 16 em diante, olha o que nós encontramos aqui no salmo 51, Davi ele começa lá no verso 2 falando para que Deus o lave completamente, que purifique ele da iniquidade, que conceda ele um coração novo, puro e um espírito inabalável, mas quando nós chegamos no verso 16, olha só o que nos é dito aqui, pois o Senhor, pois não te comprases Senhor Deus em sacrifícios, do contrário, se fosse assim eu os daria e não te agradas de holocaustos, sacrifícios sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compugido e contrito e um coração contrito o Senhor jamais desprezarás, ó Deus. Assim como Caim quando ele não adora a Deus da maneira que Deus mostrou, quando nós retornamos ao capítulo 4 de Gênesis, quando Caim observa que o Senhor não aceitou o seu sacrifício, o semblante dele cai, mas olhe, observe com atenção qual que é a conduta de um Deus de amor que te ama e que me ama, acompanhe comigo, o verso 6, Gênesis 4, o verso 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Um Deus que quando nos repreende ou não aceita a maneira como nós conduzimos as nossas escolhas, ele não vira as costas, mas ele está atento a você e a mim, está atento porque ele nos ama, porque ele escolheu nos amar e quando nós saímos do trilho, ele não é um Deus que nos abandona a própria sorte, pelo contrário, ele continua insistindo comigo e com você, ele observa que o semblante de Caim descaiu, ele se entristeceu e o Senhor começa a orientá-lo e vai dizendo assim, se procederes, verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, ou seja, filho, presta atenção às tuas escolhas, olha para as tuas escolhas, percebe as decisões que você tem tomado, presta atenção filho, eu amo você, se todavia proceder diz mal, se você continuar fazendo as coisas do teu jeito, da maneira como você acha que é certo fazer, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, ah meus amigos, meus irmãos, quantas vezes eu e você nos distanciamos de Deus, quantas vezes nós escolhemos tomar as rédeas da nossa vida com as nossas próprias mãos, e uma vez distante de Deus, eu e você somos levados a tomar decisões, que ao invés de nos ajudar, nos afastam de Deus e das pessoas que amamos, eu não sei se você parou para pensar, mas as tuas escolhas te trouxeram até este momento, já parou para pensar nisso? que as grandes decisões da vida e as pequenas decisões da vida muitas vezes, principalmente quando nós somos jovens, nós tomamos pequenas decisões ou grandes decisões e a gente não tem ideia das consequências disso, Deus, ele chama atenção do seu filho Caim e fala assim, filho, deixa eu te falar uma coisa assim com todo carinho e todo amor, eu amo você, eu percebi que o teu semblante descaiu, que você entristeceu, eu percebi que no teu coração ele está se enchendo de amargura, de ira, de raiva, que um ódio está brotando no teu coração contra o teu irmão, porque a oferta dele foi aceita, se você não mudar a rota, se você não mudar o rumo, se você não me der ouvidos, para que você possa ter lucidez espiritual, lucidez mental para tomar decisões corretas, o pecado já bate, jaz a porta do teu coração, querida igreja, quantas vezes eu e você tomamos decisões sem pensar, sem refletir, quantas vezes você e eu somos levados pelas emoções e não pensamos nem por um minuto nas consequências das escolhas que fazemos, Deus novamente chama a tua atenção e a minha atenção agora, filho, para de fazer as coisas sozinho, para de tomar decisões longe de mim, eu amo você e eu quero te ajudar a tomar as melhores escolhas, no mundo espiritual nós temos insistido muitas vezes em fazer as coisas do nosso jeito e isso é um problema nós queremos adorar a Deus com os nossos gostos e nós não damos muitas vezes ouvidos mas qual é a forma que Deus se agrada do meu louvor como Deus se agrada da maneira que eu vou a sua presença será que o meu comportamento a minha conduta tem tirado o sorriso do rosto de Deus ou tem proporcionado lágrimas de tristeza percebe será que o nosso cristianismo é só da boca para fora ou ele é prático essa semana todos nós fomos desafiados a dedicar uma semana inteira de comunhão pergunto a você como foi essa semana ações repetidas formam hábitos e hábitos repetidos formam o meu e o teu caráter tem dedicado você tempo a Deus para ouvir claramente qual é a orientação dele para tua vida para minha vida temos passado tempo de qualidade na presença daquele que pode mudar tudo aqui dentro eu imagino Adão e Eva quando recebem a notícia de que um irmão chegou ao extremo de tirar a vida do outro eu levei você até o salmo 51 e nós vimos que Davi o grande rei Davi um homem que liderou o povo de Deus o povo de Israel um homem que ganhou de leões de ursos que venceu exércitos que foi um grande rei também foi um homicida foi um assassino a diferença entre Davi aquele homem que deixou o salmo 51 e Caim em Gênesis 4 é uma só quando nós continuamos na história de Caim nos é dito que ao convidar o seu irmão para ir para o campo para um lugar reservado longe dos demais a ira o pecado que jazia a porta do coração aflorou e ele tirou a vida do próprio irmão o senhor mais uma vez chama a atenção dele filho onde está o teu irmão e ele responde por um acaso sou eu o cuidador do meu irmão e o senhor fala que a terra clamava com o sangue de Abel Caim escolheu receber um sinal nós não sabemos que sinal é esse não sabemos mas a única coisa que nos é sugerido pela palavra era que era algo visível porque as pessoas avistavam e viam que ele tinha um sinal receberam um sinal tudo que você possa imaginar a respeito desse sinal é mera especulação nós não sabemos a bíblia se silencia com relação a isso mas entre quem sabe clamar a Deus senhor por favor eu fui longe demais eu me irei como nunca quem sabe ainda com as vestes sujas do sangue do sangue do irmão clamasse a Deus pai por favor me perdoa tomei uma decisão equivocada isso custou a morte do meu irmão Caim escolheu receber o sinal e viver e viver como um errante pelo mundo quando nós saltamos para os salmos nós encontramos Davi um homem que desejou uma mulher comprometida e para fazer valer as paixões do coração ele chama este homem da guerra e arma contra ele planeja a sua morte a diferença de Davi para Caim é uma só não é a questão o problema nunca foi a morte a diferença dos dois é que quando Davi caiu em si do pecado cometido ele correu para Deus correu desesperadamente para Deus para ouvir a voz do Senhor para abrir o coração para ele e clamar pelo perdão arrependido porque é assim que Deus faz comigo e com você primeiro ele nos atrai e quando ele nos atrai através da palavra dele quando nós somos atraídos pela palavra nós somos levados ao arrependimento quando a palavra chega ao meu coração ao teu coração a primeira coisa que ela faz é nos atrair e o próximo passo é nos levar ao arrependimento das decisões equivocadas que tomamos dos sentimentos equivocados que alimentamos contra pessoas próximas da gente pessoas que talvez em algum momento da vida nos fizeram algum mal e a gente não consegue perdoar e nós alimentamos isso no nosso coração então quando a palavra nos atrai ela nos leva ao arrependimento e quando eu e você nos arrependemos o senhor proporciona duas coisas que eu e você possamos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados e é isso que Davi faz uma vez que confessamos e abandonamos agora o senhor nos justifica e é nesse momento que Caim vacila ele não corre para Deus Deus e não clama pelo perdão de Deus porque se clamasse pelo perdão de Deus Deus certamente o perdoaria Deus tem condições plenas de quem sabe ajuntar o sangue que inverteu no solo na terra juntar tudo de novo e quem sabe soprar novamente o fôlego de vida no corpo morto de Abel Deus pode fazer isso como já fez mas ele não volta ele escolhe o sinal e não correr para Deus nessa manhã eu e você somos desafiados a várias coisas não me importa o quão longe você possa estar não me importa mas Deus chama você para um arrependimento genuíno se as tuas escolhas que você não conseguiu mensurar a dimensão das consequências das tuas escolhas hoje Deus te faz um convite filho deixa eu ajudar você a consertar as coisas sozinho você não vai conseguir para de ser teimoso para de ser teimosa não adianta insistir sozinho você não vai conseguir vai ser um cego conduzindo um outro cego não dá certo deixa eu te ajudar deixa eu atrair você para mim e você vai se arrepender de algumas decisões mas não vai ficar só aí porque você vai abrir o teu coração para mim e você vai sentir justificado pelo céu palavras de Cristo e uma vez que você se sente justificado por Cristo ele leva você e eu a um caminho que é estreito que não é fácil mas é maravilhoso que é o caminho da santificação e uma vez que eu e você entramos no caminho da santificação ah meu irmão Deus nos mostra a glorificação Caim não vai ressuscitar Caim não vai poder dar um abraço neste lugar chamado céu que eu e você estamos ansiosos para estar Caim não vai ressuscitar para abraçar o irmão para quem sabe se desculpar mas eu e você podemos hoje nos é confiado mais uma oportunidade de fazer diferente para de teimar com Deus isso é para mim é para você Deus está chamando a tua atenção e a minha filha para de fugir de mim deixa eu te ajudar a resolver as coisas tudo da mais simples a mais complexa deixa eu participar da tua vida porque sem mim você não tem vida o final dessa história como será o final dessa história não depende mais dos versos bíblicos depende da tua escolha este sermão ele não tem um fim aqui quem dar o fim desse sermão é você quem vai escolher o final do sermão é você esse sermão representa apenas a minha vida e a sua vida as escolhas que eu tomei até aqui me trouxeram até este momento os que estão presentes aqui eu gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé nós somos na realidade como crianças na presença de Deus essa que é a realidade assim como aqueles que são pais estão presentes aqui ou que nos acompanham a expectativa sobre nós crianças pequenas é sempre muito grande da parte do pai e da mãe é sempre muito grande a gente se detém a cuidar de todos os detalhes do que vai comer roupa vestido calça blusa camisa se tem todos os itens de higiene para cuidar da criança do bebê que está chegando a gente cuida de todos os detalhes é este nível de cuidado que Deus quer ter com você somos crianças crescidas apenas isso somos teimosos birrentos cheios de mania cheios de vontade mas na caminhada da vida o Senhor quer nos tornar homens e mulheres maduros e isso passa inevitavelmente por este contato próximo com ele que Deus ajude você a tomar decisões sábias que Deus sustente você vamos orar maravilhoso Deus te agradecemos pai porque a tua palavra ela nunca volta vazia ela cumpre o seu propósito obrigado porque Moisés falou através do livro de Gênesis para nós nessa manhã obrigado porque Davi também contribuiu com a sua experiência de confissão e arrependimento obrigado pai obrigado porque o Senhor nos estende mais uma vez a oportunidade de corrigir a rota de ouvir a tua voz de não te negar que possamos fazer as coisas pai segundo a tua orientação porque o Senhor sim nos ama poderosamente o Senhor é verdadeiro conosco então por favor pai nos ajuda a dar passos em tua direção te agradecemos pelo cuidado sempre constante presente e que ao sairmos daqui possamos ser enviados para o serviço nos ajuda nos ajuda a começar em casa amando cuidando e protegendo os nossos e consequentemente as pessoas ao nosso redor nos faça maduros da fé é o que precisamos em nome de Cristo Jesus amém dê um abraço não dá para dar abraço né só aqui ó o virtual que está perto de você o esposo e a esposa vivem juntos podem se abraçar mas um carinho e um abraço virtual fica aqui tá bom que Deus abençoe que Deus abençoe tchau 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 tchau